Fala galera, bem-vindo ao Rio Open, a gente está aqui no Jockey Club, esse aqui é o nosso evento, o evento no nosso país, na nossa casa, eu vou levar vocês para conhecer um pouquinho mais do que acontece por aqui, vem comigo. Essas aqui são as quadras de treino, são 7 quadras de treino, mais as quadras de jogo, uma estrutura muito boa para os treinistas, quadra de saibro, todo mundo quer treinar bastante, se preparar para o jogo, então você tem disposição, muita quadra, uma estrutura fantástica para você render o seu melhor. Valeu! Aqui é a academia, que é onde a gente malha, faz preparação física, aquece para o jogo e está sempre preparado no melhor condicionamento possível. Esse aqui é a sala dos jogadores, que é onde a galera descansa, sai um pouquinho da loucura que ela for, dá para jogar sinuca, dá para jogar um pouco de xadrez, tem um monte de sofá, todo mundo relaxando e preparando para o próximo jogo. Essa aqui é a entrada para a quadra central, a minha esquerda, todos os ex-campeões, e agora nós vamos conhecer lá dentro, esse estádio maravilhoso que tem o nome do nosso grande campeão, Guka Kierkegaard, vem comigo. É aqui que vai acontecer todo o drama durante a semana, todo o entretenimento, a gente quer ver durante essa semana, essa quadra lotada, bastante barulho e todo mundo aproveitando. Espero que vocês tenham gostado, valeu! Tchau!